Ela tem que pular até ela... O que ele tinha mais para falar sobre aqueles assuntos. Num desses livros, nesse chamado Velvet Elvis, ele colocava uma questão muito interessante sobre o relacionamento com Deus. Então, ele falava assim, nós nos relacionamos com Deus pelo que Deus é no nosso amor, no nosso dia a dia. Os atributos ou aquilo que a Bíblia diz ou fala sobre ele, necessariamente não são tão importantes. Por exemplo, ele colocou o nascimento virginal de Jesus. Ele falou, olha, a mesma palavra, se a gente for para o grego e o hebraico, aí puxou um monte de coisa, que descreve virgem, mas a palavra virgem é a mesma palavra usada para a mulher que engravidou na primeira relação sexual. Então, o que ele coloca é, e se Jesus não nascesse de uma virgem? Nascesse de um relacionamento? Você deixaria de ter relacionamento com ele? Ele desconstrói os atributos divinos de Jesus, mas, ao mesmo tempo, ele fala, o que me prende a Jesus não é isso, é o relacionamento que eu tenho com ele, é o amor que eu tenho, que eu sinto por ele. Não é perigoso a gente relativizar esse tipo de coisa, Beast Lime? Esse foi o primeiro contato. Quando eu li isso, e depois eu fui ver várias outras coisas que ele fala de doutrina, que doutrina tem que ser flexível, porque doutrina, ele fala assim, a doutrina não pode ser uma parede de tijolo, porque se você te girar um ou dois tijolos, ela cai, ela é rígida, ela tem que ser flexível. Por exemplo, aí ele entrou nisso, a gente descobri que Jesus não nasceu de virgem, não foi do Espírito Santo, foi de um homem, porque é a mesma palavra, mas ele não fala que ele é a favor, ele só levanta isso. Você deixaria de crer em Deus e em Jesus porque ele nasceu de um relacionamento sexual de um homem e uma mulher? A minha resposta inteira foi, eu deixaria, porque eu entendo que os atributos fazem parte do caráter de Jesus e de Deus. Se a gente tira os atributos, quem é ele? Ele entrou numa questão dogmática, eu acho que aí está o cerne do liberalismo, é você questionar certos dogmas como o nascimento virginal, a ressurreição, o aspecto sobrenatural. A expressão de Deus na Bíblia, tudo é? Eu acho até que o pentecostalismo, de certa maneira, tem uma dívida indireta com o liberalismo, nesse sentido, porque assim como as epístolas de Paulo e quase a maior parte do Novo Testamento devem a sua existência, e as heresias, porque foram escritas para combatê-las, o pentecostalismo foi uma reação ao liberalismo. Quer dizer, o pentecostalismo tem esse mérito de ter resgatado a crença no sobrenatural, trazendo de volta a crença no batismo com o Espírito Santo, nos dons, nos carismas espirituais, etc. Agora, deixa eu levantar uma outra bola aqui. É claro que nós cremos na inerrância da palavra de Deus, mas em contrapartida, o que eu vejo hoje, principalmente entre os fundamentalistas, é que em nome da inerrância bíblica, na verdade o que está se defendendo é a inerrância da interpretação do sujeito. Então, se você olhar na história, por exemplo, durante muito tempo nós lemos as escrituras com as lentes de Santo Agostinho. Mil anos depois, nós passamos a ler as escrituras com as lentes de São Tomás de Aquino. Hoje nós lemos as escrituras com as lentes dos reformadores. Então, a gente está vivendo em plena pós-modernidade, onde tudo está sendo questionado, e a igreja precisa aprender a dialogar. Eu não estou dizendo de abrir mão de dogmas como, por exemplo, o nascimento virginal de Cristo, porque se você tira esse tijolo, a parede vem abaixo. Então, tem que se crer, tem que se fechar bonitinho, bem amarradinho. Ressurreição, Jesus ressuscitou, Jesus virá. Em corpo, não foi só... Eu não posso, como cristão, duvidar de que Jesus virá. Obviamente que Ele virá. Eu não posso descrer na atuação do Espírito Santo, transformando o caráter do homem. O liberal mesmo vai contra tudo isso. Existe um outro liberalismo que já é de caráter comportamental. Foi como o meu colega aqui colocou. Aí você vai encontrar esse liberalismo dentro do neopentecostalismo. O tal do vale tudo. O importante é que Jesus me ama e eu faço da minha vida o que eu bem entender. Esse liberalismo é muito perigoso. Agora, tem uma coisa que precisa ser denunciada. Cara, um dia desse eu descobri... Eu descobri, não. Alguém me contactou em box e falou, sabe o fulano de tal? E se referiu a um líder de uma denominação muito forte aqui no Brasil. Que não vem o caso, não vou citar o nome do sujeito. Só vou dizer o milagre. O santo, deixa... Ele diz, eu fiz seminário com ele. Ele é ateu. Ele não crê em Deus. Foi lá, peraí. E tudo aquilo que ele faz na televisão, teatro. Ele chora, ele cai de joelho, ele faz aquele circo. Mas ele dizia lá no seminário em alto e bom som. Eu sou pastor porque meu pai é pastor e me colocou nessa. Mas eu não creio. Quer dizer, o que tem de hipocrisia? De gente que está ali, num espetáculo circense. É um artista dele. Pra ganhar dinheiro. Mas não acredita naquilo que prega. Então, eu, particularmente, tenho mais admiração pelo cara que é honesto. Que chega diante do público e diz, eu tenho dúvidas. Rob Bell, por exemplo. Eu tenho dúvidas acerca disso. Eu acho mais honesto da parte dele, admitir as dúvidas, os seus questionamentos. Do que subir ao púlpito com a última palavra e dizer que um anjo lhe apareceu de madrugada e ser um hipócrita. E no fundo, no fundo, não acredita em nada. Então, o que eu vejo como proposta pra minha vida é transitar no equilíbrio. É ouvir todas as vozes, inclusive as dissonantes. Porque elas vão me ajudar de alguma maneira. Elas vão tocar em feridas na minha vida. Elas vão me fazer refletir até pra que a minha crença esteja bem fundamentada. Às vezes a gente pensa que a crença está bem fundamentada. Aí entra pra um seminário. O lugar onde mais crente se desvia é no seminário, meu irmão. Quando começa a ler, por exemplo, o Butchman. Quando começa a ler outros cabeçudos desses, o cara entra em crise. O cara entra em crise. Eu tive um professor no seminário que era ateu e dava teologia sistemática. Dizia, gente, eu sou ateu, eu admito, eu sou ateu e pronto. E ficou ateu como? Fazendo seminário. Então, a gente tem que estar preparado pra dialogar com essas vozes. Pra saber, como diz Paulo, reter o que é bom, mas não comprar pacotes fechados de ninguém. Eu sempre volto e bato nessa tecla. Porque quando você compra pacote fechado, você vira fã. Então, por exemplo, Rob Bell. Eu posso ler um livro dele e dizer, pô, esse cara aqui levantou uma questão interessante. Mas eu não fecho com ele. Aliás, eu não fecho com ninguém. Eu posso admirar o Calbart, mas eu não fecho com o Calbart. Eu posso admirar Calvino, como admiro profundamente, mas eu não fecho com o Calvino. Aliás, eu fecho com Jesus Cristo. Pra mim, os demais, tá tudo aberto. A gente tá no campo da especulação, a gente precisa pensar, a gente precisa dialogar, e estar aberto a se reposicionar a cerca de certos temas. Meu pai costuma dizer o seguinte, meu pai, pastor Paulo da Silva, homem de 77 anos, homem muito simples. Ele fala assim, quando eu vejo calvinistas e arminianos, por exemplo, conversando, a brincadeira dele é a seguinte. Eu sou 50% calvinista, 50% arminiano e 100% Jesus Cristo. Você sabe o que eu costumo dizer? Eu acho que todo calvinista deveria respeitar o fato de Deus, em sua soberania, ter escolhido aquele sujeito pra ser arminiano. E todo arminiano deveria respeitar o livre-arbítrio do sujeito que decidiu ser calvinista. Exatamente. Agora, veja, isso que o bispo Hermes Fernandes, bem colocado, viu, arminianos e calvinistas, grande lição. Gostei, vou ficar repetindo por aí. Hashtag, hashtag. Hashtag, hashtag. O que acontece? Ele citou o exemplo de alguém que é pastor por aí, e isso que ele falou eu não duvido. E eu vou citar o exemplo de três ateus. Um, eu estava, pegou um camarada que discutiu comigo, o irmão dele é um cientista do MIT, irmão gêmeos dele. Ele é um camarada muito culto. Ele, uma vez, discutiu muito acerca da fé comigo. Ele falou assim, meu irmão, eu estou lendo a sua biografia do Monturo. Deus é um vencedor. O livro que fala de Deus o tempo todo, de autoria de um pastor, teólogo e historiador. O segundo, eu estava andando na rua, uma menina falou assim pra mim. Estava eu e minha esposa saindo da igreja. Você, Rubens Teixeira? Falei, sou. Ah, meu pai pediu pra eu ler a sua biografia. Quem é seu pai? Eu falo de tal, um ateu. Pediu pra filha ler a minha biografia. Agora, segura essa que vem agora. Um ateu que convive comigo, convive no mundo intelectual. Depois de eu contar algumas histórias pra ele, almoçando com ele. Veja, o cara me observa. Eu converso com ele. E eu não agrido. Tanto que ele escreveu um livro comigo. Ele, no meio de uma conversa, vai e fala assim. Estavam os três autores conversando. Rubens, algumas coisas que acontecem com você na sua vida. Algumas coisas que acontecem com você. Confrontam as minhas convicções materialistas. Gente, olha só. Eu não poderia ouvir coisa mais linda e tão sincera de um camarada que é ateu. Sincera. Ele diz, eu não criei em Deus. Mas, aí depois eu falei. É, eu disse alguma coisa pra ele. Ele falou, é, mas isso deve ser coincidência. Mas, veja que ele falou. E ele está observando. Então, você quer ganhar as pessoas pra Jesus? Converse com elas. Como é que eu vou virar pra um ateu? Porque o tempo todo, ó, Deus existe, hein? Deus existe, tá? Eu vou ficar instigando o cara. Que tal, camarada, me observar e perceber? Que não é perceber nada em mim, assim, pessoal em mim não. Nenhuma vocação específica, nenhum valor específico. Ele perceber. Esse cara diz que Deus existe. Tem algumas coisas que acontecem com ele. Definitivamente não é ele. Porque confrontam tanta realidade. São umas sortes, entre aspas, tão grandes. São umas coisas tão, assim, imprevisíveis. Que só pode ter alguém por trás da história agindo dessa maneira. Então, na verdade, nas minhas limitações, nas minhas limitações, ele vê Deus. Porque algumas coisas que acontecem na visão dele, eu entendi assim. Não, não, isso não é coisa natural. Tá percebendo? Então, é importante que nós cristãos sejamos cristãos do fundo da nossa alma. Da nossa alma. E quando a gente vê alguém, seja ateu, seja de outra convicção diferente da nossa, seja quem quer que seja um cristão pecador, um cristão que anda no pecado, qualquer um, nós amemos esta pessoa como Jesus amou. Porque a partir daí, nós vamos começar. Porque Jesus falou, qual o principal mandamento? Qual o principal? Amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, no mesmo patamar, amar o seu próximo como a ti mesmo. Então, não é um amor irresponsável, não. Deus me ama, então eu faço qualquer coisa. É um amor de falar, não posso desagradar a Deus. Queridos, isso é muito mais, isso é transcende a questão filosófica. Transcende a racionalidade. Transcende a física. Transcende a metafísica da questão, sobre a questão das explicações que se dão. Significa, existe alguém que eu não entendo com clareza, porque eu pergunto pra você, como é que é Deus? Como é que é Deus? Você sabe desenhá-lo? Você sabe mensurá-lo? Não tem tecnologia sistemática que dá conta de... Ele é grandioso e não cabe no nosso cérebro. Secá-lo. Né? Então, quer dizer, como é que é? Gente, eu não consigo explicar direito duas coisas que eu falo por aí. Uma, exatamente, com toda a perfeição, quem é Deus? Duas, pior ainda, como é o céu. Então, veja que é alguma coisa que é muito grande pra mim, é demais pra eu ser capaz de explicar. Então, se as pessoas veem em nós, essa sinceridade, o cara faz a pergunta e você fala, sabe o que essa pergunta é difícil de eu responder por causa que Deus é magnífico. Se o cara vê sinceridade em você, ele pode até discordar, mas ele vai te ouvir. Aí vai entrar quem? Quando você fala a palavra de Deus, ação do Espírito Santo e de Deus. Convence o homem do pecado, da justiça de Deus. Vamos rápido, break, depois eu chamo. E eu vou até trazer pra um nível até mais simples, que tá em alto nível mesmo no debate, mas um dos grandes perigos que a gente tem também de teologia liberal hoje é porque o comportamento liberal, como foi falado pelo pastor Waldo, já acontece há muito tempo e ultimamente tem crescido. Você junta o comportamento liberal, junto com teologia liberal, meu irmão, o cara tem respaldo pra tudo dentro da Bíblia. Pra viver como ele tá, pra não mudar, pra estar aqui, mas afinal dos anos, não sei o quê. Isso é algo muito perigoso e tenho visto já no dia a dia pessoas se animarem interpretações liberais pra dar respaldo pro tipo de vida que ele está levando. Quando une os dois, aí, meu irmão, ninguém segura. Vou pro rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. O antenado volta já já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.